O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de deslocamento do local de um júri popular que vai analisar o caso de um acusado de duplo homicídio. O ministro Humberto Martins, presidente em exercício do STJ, decidiu não aceitar o pedido da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, em favor de um topógrafo que matou a facadas a esposa e a sogra. De acordo com a denúncia, o crime foi motivado por ciúmes e gerou grande comoção na cidade de Carapó, que fica no interior de Mato Grosso do Sul, onde vai ser o julgamento. A Defensoria alegou que, por ser uma cidade pequena, o júri poderia estar comprometido. Mas a Justiça do Estado negou o pedido de deslocamento do júri. O ministro Humberto Martins concordou com o entendimento da Justiça do Estado de que a repercussão social do crime não é motivo para deslocar o júri. O ministro solicitou informações sobre o andamento do processo, já que o mérito do habeas corpus será analisado ainda pelos ministros da quinta turma do STJ. Legenda Adriana Zanotto